Sei lá, vou dar um exemplo, quando o Silvinho perde lá o do Santos, o Silvinho vai cair, a nossa live pós-jogo, a gente tava com quase 15 mil simultâneos, não é tudo isso, normalmente, no nosso pós-jogo, mas naquele momento tava todo mundo enlouquecido, ou bravo com o time, ou esperando o Silvinho cair, o negócio explodiu, então tem muito disso, entendeu? Tu já imaginava também que o Silvinho ia cair naquele jogo? Sim, cara, antes do nosso pré-jogo, a gente, no pré-jogo eu avisei, ó, tem algo no ar, e eu acho que se não ganhar, independentemente, até se empatar, eu acho que ele vai cair, a gente meio que avisou o torcedor antes, a gente já sentia que existia ali uma, a pólvora acendeu e só tava o caminho até uma hora que ia explodir. Mas o torcedor tava nessa pira também, né? O torcedor queria pra caralho derrubar o... Muito, assim, fazia tempo que eu não via um treinador pegar uma pilha dessa, e assim, é aquela coisa que eu falo de leitura de arquibancada, o corintiano, ele tem uma postura diferente no estádio, sei lá, do flamenguista, do rubro-negro, é muito diferente. Talvez a festa que a torcida do Flamengo faz, e eu já fui pro Maracanã várias vezes, talvez não tenha uma festa igual no Brasil, nenhuma torcida faz a festa. Mas na hora do bicho pegar, do time tá mais ou menos, a torcida do Flamengo pega muito no pé do jogador, já vi muitos casos assim. Não dá pra negar, é verdade. E a do Corinthians tem um negócio dos 90 minutos de muito respeito, de não encher o saco do time. E quem vai na arquibancada e tá nos assistindo, ouvindo, e sabe do que eu tô falando. Se alguém começa a xingar, cara, você é enquadrado, você é enquadrado, a pessoa vai chegar, você vai ajudar ou você vai atrapalhar? Então você para aí, então começa-se, até na arquibancada existe uma leitura de apoio. E aí o que aconteceu? Naquele jogo, quando deu 40, a torcida teve paciência, né? Nove meses, 43 jogos depois, aos 43 do segundo tempo, olha quanto esperou tomando uma virada de um Santos que é muito ruim hoje, um Santos que tá longe dos seus timores. e aí começa a arquibancada toda, e aí as organizadas não fazem nada ainda, a hora que o juiz apita, aí a organizada, que pra ela, ela esperou o jogo acabar, o resto do estádio não. E ali eu falei isso pro Duílio, até numa coletiva depois, batendo o pau e falei assim, ó, tá pra nascer um dirigente que seguraria o treinador, quando 35 mil pessoas estavam pedindo pro técnico ir embora, naquele ambiente que se transforma em Itaquera, que é um ambiente muito foda mesmo, assim, quem vai lá e quem já foi no estádio sabe do que eu tô falando, falei, tava pra nascer. Falei, eu ainda pensei, não sei o que, esquece, tava pra nascer um cara que ia segurar, e não ia segurar. E aí no final acho que foi melhor pra todo mundo, pros jogadores, pro próprio Silvinho, que tava começando a ficar ruim pra ele, enfim, ele tinha perdido a cabeça comigo numa coletiva três dias antes, numa pergunta normal que eu fiz, ali, você já via que ele já tava começando a... O que que tu perguntou pra ele? Eu perguntei só, era do jogo do Santo André, por que que o time ficou tão defensivo, se não dava pra sair um pouco mais diante de um time tal? E aí ele... Aí tu perguntou assim, na moralzinha? Não, foi bem na moral. Tanto é que as pessoas lá do clube disseram, ele caiu numa casca de banana que você nem jogou. A frase foi essa que eu escutei, é verdade. E aí ele falou, sua pergunta é muito pobre, do jeito que você tá fazendo, não sei o que, e aí gritou e aquilo repercutiu, rebervorou na torcida. Tanto que muita gente fala, pô, você derrubou o Silvinho, você derrubou... Enfim, aquelas brincadeiras de torcedor, não tem nada a ver, a situação dele já era muito ruim. Mas ali você já via que ele perdeu a cabeça numa resposta que não foi uma pergunta, nada difícil assim. Bastava ele dizer assim, ah, sei lá, eu tô no começo da temporada, meus jogadores não estão bem fisicamente, eu não conseguia subir muito a linha. Enfim, batemos uma resposta qualquer. E aí ele pegou uma pilha, tentou se defender, gritou comigo, não sei o que tal. Leitor do meu timão, viu que lá não é chapa branca, ficou puto com o dia. É, o que eu acho, que ele também teve uma informação ali, começa aquela coisa, mas a diretoria não tá num momento legal comigo e com o site. E aí fala internamente, aquilo dá uma espalhada e o treinador que não teria um bode com você também pega. Acho que pode ser que tenha uma pilha ali interna já tomando conta e tal. E aí a gente paga por isso, mas é o preço que se paga. Cara, mas a pergunta então é, talvez você saiba isso melhor do que a maioria, por que manteve o Silvinho na virada do ano? O que todo mundo falou é que era melhor ter tirado ele. É, claro. O erro da diretoria foi esse, né? 9 de dezembro, por exemplo, foi Corinthians e Juventude. Eles sentam numa mesa no vestiário de Caxias e falam, a gente quer anunciar que o Silvinho é nosso técnico ano que vem. Ou seja, eles não esperaram. Pega o avião, vem pra São Paulo, senta na mesa, diretoria, e aí, gente? O clima não tá legal, né? A torcida já tá... A gente vai segurar essa bucha no começo do ano? Eu acho que faltou essa inteligência. Senta numa mesa, respira e fala, nós temos um mês aqui de férias. E aí, a gente vai segurar se o bicho já pegar já nos primeiros jogos? O cara não ganhou nenhum jogo no segundo turno todo, a torcida na rede social contra o cara. Não é melhor a gente parar por aqui, já recomeça, tem um mês pra procurar um técnico? Tomaram uma decisão meio às pressas ali em Caxias? Não, deixa ele aí e tal. Ele vai ficar, o nosso treinador não enche o saco, hein? E aí, no terceiro jogo, manda embora. Mas, repita, ele não cai por três jogos, ele cai por 43, né? Tá nítido isso. É. E aí, no terceiro jogo,